E pessoal, começa hoje em Prudente a testagem da chamada Onda Verde nos semáforos de avenidas aí de toda a cidade. Vamos ao vivo então para Prudente falar com o Rubens Nakato, que está inclusive em um desses pontos com sincronização. Nakato, como é que está sendo essa implantação por aí? Bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Justamente, estamos no cruzamento de duas principais avenidas de Prudente, Coronel Marcondes com a Manuel Goulart, onde foi instalada uma central semafórica, que vai fazer todo o controle então dessa Onda Verde que está sendo testada aqui em Presidente Prudente. Mas para a gente poder entender como vai operar esse sistema, eu estou aqui com o engenheiro da CEMOB, o Adriner. Adriner, fase de testagem então, você estava me dizendo que foi colocada aqui uma central semafórica que vai dar início a essa fase aí de testes para Onda Verde e de outras funções, outras ferramentas que vai oferecer também aqui para o trânsito de Prudente. É isso, bom dia. Bom dia, bom dia, Jéssica. Exatamente, a central já está em operação. A gente hoje tem monitorado através da central seis cruzamentos, esses seis aqui estão onde a gente está. Inclusive, Manuel Goulart com Coronel Marcondes. Através dessa central a gente consegue sim implantar a Onda Verde e diversas melhorias para o trânsito. Certo, essa Onda Verde, ela já está funcionando nesse ponto que nós estamos aqui, tem outros pontos também que estão sendo testados. Como é que está esse trabalho? Sim, a gente está com a Onda Verde, mas ela ainda está com a programação velha. Esses cruzamentos, eles tinham uma programação muito antiga. Mudou o panorama, a cidade está totalmente diferente, os fluxos mudaram. Então, nesses próximos dias a gente vai atualizar a programação, atualizar o tempo do semáforo, mudar o programa para que a Onda fique mais assertiva e mais plena possível. Conforme a gente vinha conversando, né, Adriner, outras cidades que já tem a Onda Verde, já é comprovado que tem benefícios para o trânsito. O que seria ideal aqui para a Presidência? Exatamente. Hoje a gente tem como exemplo Osasco. Osasco é uma cidade que está bem difundida, eles têm uma central de monitoramento e com a central semafórica junto. Linda, perfeita. E a gente quer implantar isso aqui em Prudente. Hoje em Prudente tem 68 cruzamentos. Nós colocamos em caráter de teste nesses seis, para ver como ela vai funcionar, quais vão ser os benefícios e o que a gente pode implantar. Quais as melhorias a gente vai conseguir difundir aqui na cidade. Certo, Adriner. Agradeço então os esclarecimentos. Fase de testes aqui em Presidente Prudente, que vai durar aí três meses, mas ele estava me dizendo também que essa central semafórica instalada, funcionando, ela traz aí outras ferramentas como monitoramento do trânsito e até mesmo dos semáforos. Por exemplo, hoje algum apresenta problema, a própria população às vezes tem que entrar em contato com a CEMOB. Com esse sistema funcionando plenamente, a CEMOB já tem o controle de tudo, inclusive com monitoramento por câmeras. Jéssica. É, realmente o fluxo anda bem melhor, né Nakato? Obrigada pelas informações.